Todas as viagens não tinha verdade mesmo, eu sempre rodando, cheguei ontem de um filho novo, muito bom e tava tudo rolando, cheguei já era uma hora da manhã, ou seja, pelo menos 12 horas daqui, mas é assim, a gente tem que ir fazendo o que a gente fazer e seguir adiante comigo, porque não dá tempo de parar, de ficar relaxando, porque agora minha vida é essa, minha vida é só rodando mesmo. Mas a parte de querer viajar e tal, isso sim, isso é uma coisa minha, eu gosto de viajar, pra mim, minha vida é viajar, meu nome significa viajar, eu já segui isso na orelha, mas já não dá uma palavra que fica na minha, não fica voar. Então, assim, quando eu viajo, meus pais têm uma palavra, depende de vocês, de outro lado é o nome, sabe, então, enfim, mas isso sim, isso tem a ver comigo, de querer viajar e tal, mas como eu falei, os meus três livros, isso não foi uma coisa inconsciente não, foi uma coisa que eu fiquei percebendo com a evolução da minha escrita, esses três livros publicados e os outros que eu já escrevi no publicidade, tem a ver com essa questão do deslocamento, mas de você estar numa situação, num país, num lugar, numa cidade, ou numa situação mesmo, parar com a zona de conforto e sair, se deslocar e ir pra um outro lugar, seja esse outro lugar, num outro país, numa outra cidade, ou um outro tipo de situação que você não tá acostumado, vai ter que cortar a raiz do que você tá fazendo, mudar radicalmente e ir pra uma outra fase, isso que eu mostrei em todos os meus livros, não foi uma coisa consciente, então, a questão da Sofia fazer um intercâmbio, fica só um pouco mais claro, porque literalmente ela tá pegando uma rima e viajando, mas os outros também estão se deslocando, o santo tá descendo a ladeira e rindo fazer o que ele tá sentindo o impulso de fazer, e o Luiz Henrique, enfim, se apoga e vai lá pro Incrível Mundo, então, tem essa pegada, e depois o que vê, nos outros dois livros dele, do Incrível Mundo, e no outro que eu já escrevi, que tá com a editora, também tem esse deslocamento de, até que você é grande, não passa aquilo no livro e tal, também tem esse deslocamento, e pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm daqui, mas que não são daqui, que eu acho que é uma coisa que fazia muito, eu acho que ninguém quer ser, sei lá, carioca, ter que ser brasileiro, todo mundo é meio misturado, todo mundo é meio, um pezinho aqui, um pezinho ali, e isso acaba refletindo nos meus livros, consciente ou inconscientemente. A história da Sofia, é uma pessoa que eu não me conheci, é uma história que eu não me conheci, ela é ficção, tem uns elementos de ficção, mas o grosso da história, inclusive o final, é verdade, que eu não me conheci, eu conheci, mas enfim, conheci através da história, conheci principalmente, porque se você chegou ao final do livro, você vai entender o porquê, mas foi uma história de verdade, e quando eu soube da história, eu quero contar essas histórias, porque a gente tá numa fase, enfim, mundial, em que o contato entre o país, o contato cultural, é cada vez mais forte, principalmente os jovens e os adolescentes, eles querem viajar, eles querem vencer pessoas, eles querem entrar em contato, tudo é muito intenso, tudo é muito apaixonante, tudo é pra sempre, tudo é agora, é um drama, o meu filho não for hoje, nunca mais, isso é muito adolescente, isso é uma nossa ideia, e isso é muito dinâmico na nossa realidade, se eu tivesse feito um intercâmbio, 10 anos atrás, 10 anos atrás, eu não tinha, 10 anos anos, não teria o mesmo preço que fazer agora, porque 10 anos atrás, por exemplo, eu não tinha WhatsApp, eu não tinha Iphone, eu não tinha Instagram, não tinha essa necessidade de ficar postando, se alimentando, mostrando que eu consegui chegar no Mickey Mouse, entendeu? Não tinha essa tarde, óbvio que eu queria fazer isso, porque isso é meu, eu sou turista até no Rio de Janeiro, aquela que chega no Cristo Redentor, chega após o tempo, o Cristo, tipo, o que eu tinha que fazer. Mas eu não teria essa carga, né? E é diferente, fazer esse tipo de viajar agora, tem todo esse peso, você não só tem que viajar, você tem que mostrar que você viajou, você tem que mostrar em que você viaja, e as pessoas têm que curtir imediatamente, têm que comentar imediatamente, você tem que mostrar que você conseguiu fazer o inconseguível, né? Você conseguiu, sei lá, tocar a mão do presidente no meio e, sabe, uma coisa absurda. Por isso que, vida e média, a gente pega essas notícias de jornal, ela está fazendo selfie, a estrada com o Pedro, enfim, a gente chega nesse limite do, enfim, do provável. E, diante disso, né, esse crescimento, tanto do crescimento econômico, financeiro, da classe média, da classe média alta, da nova classe média, em viajar, em viajar carreira, como turista, também teve o crescimento da população brasileira, para viajar, dos jovens, principalmente, em viajar, em fazer esse tipo de coisa. Como eu era adolescente, que é adolescente, eu lembro que meus pais falaram, quando você crescer, você tem que fazer uma faculdade, porque a faculdade é o principal, você tem que ter um diploma e tal, você tem que ter um diploma de uma faculdade pública e tal, tudo isso com um peso muito grande. Porque naquela época, a gente não tinha muitas faculdades particulares, era só aquela minha vida que a gente já conhecia. Mas de lá pra cá, desde que eu saí, que eu comecei na faculdade, saí da faculdade, surgiram milhares de faculdades, fecharam milhares de faculdades, a Lança faz faculdade de distância, você faz a faculdade de experimentais no Canadá, você faz a faculdade inteira aqui, faz uma pós na França. Então, tudo isso foi muito dinâmico, inclusive, da nossa faculdade, a gente está participando desse deslocamento, mas você, sei lá, faz parte aqui, parte em Campinas, você faz aqui, mas faz uma matéria de distância na faculdade do Ciauí. Então, tudo isso começou a fazer com que a pessoa, nem em um local, não esteja aqui. Ela está aqui, mas está estudando no Anapá, ela está estudando no Peru. Então, tudo isso está causando um... um monte de cultura ali, sabe, que a gente está falando, mas... que está aproximando, a mesma forma, a questão dos jovens. Porque, quanto mais a gente fazer, mais a gente quer continuar, conseguir, fazer e tal. E eu, enquanto turista, enquanto estileira, eu já viajando algumas partes do mundo e sei como ir. Vai indo, vai conhecendo, quer conhecer mais, quer seguir, quer ir para a próxima cidade, quer ir para o próximo caminho e tal. E, quando você é jovem, como eu falei, tudo isso ganha um grama muito maior. Porque você ainda é adolescente, não é adulto, você não tem a independência financeira, você ainda depende dos pais, mas, ao mesmo tempo, você se sente do mundo, você acha que pode fazer as coisas. No caso da Sofia, ela vai se fazer isso, achando que vai conquistar, e vai fazer, e vai arrecer, porque ela joga, porque ela sai do Brasil sem o emprego, ela fala, não, não, eu consegui lá, eu posso, eu faço e tal. Que foi um risco, mas ela fez uma reconhecida, porque ela não foi conseguida, porque ela não foi mais. Então, isso é muito adolescente, você achar que pode fazer tudo, vai conquistar tudo e tudo mais. e eu já não perdi. Mas, enfim, tem a ver com isso, né, coisa de deslocamento, de reais e tal. É, apesar de 4 reais, sim, eu conheci a Sofia, eu conheci a história do canstra, mas, tem coisa minha, de nome, de ser o cenário. Nossa, não tem só cenário, porque não, faz parte. Mas, é uma coisa até que a Mariana, e a Elí, que são os meus maiores cantos, elas ficam falando, que não é que essa história aconteceu com você. Mas, não, não, aconteceu com você. Ah, aconteceu com você. Então, tá perguntando essa história, sabe? Porque você, eu vi, você usa as pinceiras e tal, mas isso é elemento que eu coloco, propositalmente, na história, para isso, sabe? eu podia não ter colocado o elemento das pinceiras, eu podia ter colocado, eu podia ter colocado qualquer outra coisa, mas eu não tinha colocado nada. Eu quis colocar, assim, porque, por exemplo, nessa etapa, a mão é minha. Então, foi uma foto que eu tirei, segurando e tal, aí eu falei, cara, essas pinceiras aqui, eu vou ter uns 15 anos. Antes, de 30 anos, de 60 e 12 e tal, vocês não viram, então é triste, não dá? Mas eu não consegui buscar o capa, porque a gente tirou a porta para fazer a capa. E já que a capa é tente, não, então eu tenho que inserir esse elemento na história. Não pode ficar lá, sou eu. Não é porque eu coloquei os elementos que eu uso por causa da história. Cara, dentro disso também, não é uma coisa, se não se escrito, sei lá, a última música, no livro das histórias, não, mas eu currei que a camisa não filma de fora, escrevi a história, porque não, entendeu? Só que tem que ficar lá, o livro não virou o que é mesmo. Se virar, eu uso a camisa, cara, é você que cortou a história. Se minha capacidade tivesse cabelo rosto, eu piquei o cabelo de rosto só para vestir a história. Eu sou dessa, eu amo uma história, vestir a camisa, o fato que for, né? Do incrível mundo, eu também fiz algumas coisas, mas não era. Mas não era contada, não, eu fazia alguma coisa que tinha a ver com a blouse ou o palco do blend verde, que eu acho que ser, não. Ah, não, eu fiz uma camisa, Bibi. Blend? Não, não doende, eu fiz a, eu fiz a preguiça, o bicho preguiça, assim, na família, porque ele tem uma agência de viagem, e tal, aí eu fiz a camisa, o bicho preguiça, o bicho não faz, o bicho não faz, o bicho não faz, não sei se pensa, Então, assim, eu sou, literalista, eu não tenho a minha história, eu falei, é fácil mesmo, enfim, mas quase fácil, acho que a galera pode até concordar comigo, e a gente tem um outro elemento, não tudo, mas um outro elemento que vai ajudar a nossa vida, que vai ajudar, que vai ajudar, a gente tem uma dúvida, acho que é sua, a gente tem uma história comigo, mas todo mundo acha a história comigo, mas ainda hoje, eu recebo, ainda é outra, não sei se perguntar, mas vida e mexe, eu recebo, eu me falo, eu apoio marcas, no Facebook, por e-mail, e como eu tenho tudo conectado, no meu celular, enfim, comprei outro, tá, vou todos com a memória, vai, eu recebo tudo no meu celular, eu tenho uma notificação, eu recebo no celular, eu tenho uma notificação, eu tenho uma notificação, enfim, tudo, e-mail, tá, e eu recebo um detalhe, que eu acho que compraram, mas eu fiz, pelo seu fluido, terminaram de ler agora, e falaram, ai meu Deus, eu não acredito, não suprir nada, por que que você fez isso comigo, mas eu amei a história, eu amei a sua filha, você vai ficar falando muito bom, eu amei, eu amei, enfim, sem falar nisso, e eu soube, o problema é que eu recebo as mensagens madrugadas, assim como eu, que eu estou no soleno, de madrugada em vez do domingo, ai naquele momento, que eu tô conseguindo dormir até três, a mãe, abre o olho, assim, achando que fosse a mensagem que eu tô esperando, ai não tem depoimento, eu não sei, aí eu olhei assim, aí fica toda porra, aí a gente volta dormindo, aí ela fica dormindo e sorrindo, muito interessante, eu vou tentar, não é porque eu não me faz mais. E aí, E aí,